Ela quer instigar a beise, quer deixar o bloco maluco Quando o DJ Bruno incomanda, ela vai ajoelhar E vai mamar todo mundo, mamar todo mundo Mamar todo mundo, mamar todo mundo Novinhado topa tudo Mamar todo mundo, mamar todo mundo Mamar todo mundo, novinhado topa tudo Rainha do boquete, tá me seduzindo Bota a mão no menino Bota as menina pra mamar Bota elas pra mamar Minha piroca vai entrar Perereca faminta, vem brincar comigo assim Perereca faminta, vem brincar comigo assim Bota a chota no garoto, engolir nele todinho Bota a chota no garoto, engolir nele todinho Bota a chota no garoto, engolir nele todinho Ela quer instigar a beise, quer deixar o bloco maluco Quando o DJ Bruno incomanda, ela vai ajoelhar E vai mamar todo mundo, mamar todo mundo Mamar todo mundo, mamar todo mundo Novinhado topa tudo Mamar todo mundo, mamar todo mundo Mamar todo mundo, novinhado topa tudo Rainha do boquete, tá me seduzindo Bota a mão no menino Bota as menina pra mamar Bota elas pra mamar Minha piroca vai entrar Perereca faminta, vem brincar comigo assim Bota a chota no garoto, engolir nele todinho Bota a chota no garoto, nem eu hora que você está Bota a chota no garoto, mamar todo mundo